Não dá pra melhorar os restos Agora a gente vai pro poço Thank you kindly Deixando essa armadura feia Quero esquecer Meu pesadelo do vídeo passado Agora Eu tenho aqui Tô com quanto de vida Eu acho que dá Vou tirar Os equipamentos Pra tomar menos dano Vamos lá Hum Uma joia da vida Não Ah que sou burro Uma pedra de farros Vamos E aí eu venho pra cá E Pra cá Mojo pro roxo Tem que botar Tem que botar um negócio de volta Tem Um... Ah tá Só que Só que Será que eu consigo Já Habilitar outra fogueira O que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que cair naquela plataforma ali Só que Se eu cair nesse tronco Eu consigo pular pra lá Um... 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 Não é isso Não F*** F*** Vamos lá Que... Um... 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 Ah, eu fui... Ah. Não, 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 não. Tem alguém rindo de mim ali Mas eu vou conseguir Ai! Slam! Atenção 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 Colabora isso falei que eu conseguia anel do olho maligno mais um porra, agora isso dá regresso e o ruim é que aqui não tem não tem fogueira escudo anel, olho, maligno, resumo anel é um modesto mas inexplicávelmente perturbador só que perfeito de cada nível derrotado isso aí é a cara da rara que o povo não deixa tá, e o que eu tinha ganhado mais? não preciso mais e agora o anel o que eu tava usando? isso aqui agora só fodeu ameaçagem inseto em frente ah tá não vou conseguir pegar não acho que tinha uma fogueira aqui no início vou ter que anel de junta das cinzas esse aqui aumenta a resistência e a petrificação ali eu vou ter que cair lá de cima e aqui? que fodeu que fodeu Não era para vir outro? Não. Não. Ui. Não. Ai tu me fode, Ju. Pura avançada. Ali é o caminho certo. Caraca, eu sou muito ninja. Resina de pinho de carvão. Aqui é o caminho. Aqui é o caminho. Aqui é o caminho. Sim, aqui é o caminho. Regresso. Vem. Ui. Manopla de Sian. Cadê? Manopla usada por Sian, o leal cavaleiro do rei. Sian, um dia conhecido como o maior guerreiro de todo o reino de Drangleic, foi morto de maneira bastante deselegante por um gigante monstruoso. O rei mandou fazer réplicas das vestimentas de Sian para que se encontrasse um substituto para seu leal cavaleiro. Mas todo soldado que se atrevia a vesti-los, não tardava a enlouquecer e morrer em suas cortâncias bastante bruscas. Não, não. Inimigo. Pente esquerda. Caverna. Pente esquerda. Pente esquerda. Por que você você se apreve? Reparação. Depende esquerda. E aqui. Aquele mapa do... O Blighttown 2.0, né? Inimigo. Não, não. Ah, não. Tem um item aqui embaixo Vai para mim já Ui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. Tem inimigo aqui. Símbolo de rancor. Lembro que tinha uma parede falsa por aqui. Eu acho. Ou não. Tô ficando maluco. Mentiroso em frente. Baú. Muito bom. É. Acho que não é aqui não. Ih. Tem um monte de gente morta aqui. Caralho. Eita. Caracuzão. Agora vem o... É agora que o menino não chora e a mamãe não vê. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Vem até agora. Oi. Tchau. 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 Ui, caiu quase igual a um mundo. Esse mapa, eu vou depois. Eu vou... onde é? Tomou dois Santos. Silvio... Aqui primeiro. Ele fica rindo a toa. Ele fica se batendo. Aqui é o mapa dos ratos, né? Olha os ratos ali. Sai. Cura. Olha a vida da Radiante Antiga. É que eu vou ter que vir ali em cima. Rato ali. Não tem nada. Grande alma dos outros. Sem nome. De onde eu vim? Lado ali. Então é pra cá. Ai, 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 ai. Esse mapa. Pedra suave, pequena. E aí, amigo? Você vai... Caraca. Que susto. Caraca. Esses chatos são... Eles dão petrificação. Que susto. Caraca. Caraca. Fica de cabeça em frente. Ah, que maneiro. Elevador. Então, viva o baú. Saquei. Cavalo em tempos de confiança. Ah, eu não entendi a piada, mas Azar é em frente Peraí, deixa eu Sim, vamos ver o que acontece O que tem aqui? Que porra é essa? Inseto Peraí, tem um inimigo ali Caraca, são muitos caminhos Felicidade Cuidado com o trio Musgo roxo Dois gom roxo Então eu vou Então eu vou sofrer com Sem propósito Então eu vou sofrer muito aqui com o Poison Tá dando muito musgo roxo Inimigo em frente Ah, mas eu Tá Eu tenho que usar uma pedra ali de formas Pra descer o elevador Não Só não sei onde é Mas deve ser lá pra frente Cadê? Deve ser ali em cima Ah, eu tô vendo alguém passando ali What the fuck Pra que não tenha mais pedra, né? Ui É aqui Seguida Caraca Caraca, tem um monte de gente que morreu aqui Não gosto disso Não gosto daquilo também Peraí que aqui não tem Acho que não tem Fogueira, né? Ali é o boss Quase certeza Cavalo Tá Ah, figueira Tá, então Por enquanto eu tô seguro Eu vou lá no final Pra ver o que tem lá Essas outras daqui Só me ajudam a A conter invasão, né? Puta merda Eu não tô gostando disso O poço do regresso E aí, meus Compadres Compadres Calou Tá Hum Mais nada aqui O maluco tá rindo Eu não gosto disso Aqui também não serve Eu gastei minha pedra toa, né? Eu gastei minha pedra toa, né? Capaz de alguém me invadir aqui Não dá pra sumonar ninguém, não? Alguém? Não? Tá Vamos matar o rato O boss mais difícil da história Esse jogo Nossa, tem que tomar cuidado com esses ataques de surpresa Ui Tá, eu vou Tô tomando um Uns danos que não... Ih Senta Demora pra tomar um negócio Ali, é você que eu tenho que matar Vou parar de usar o estes e usar a pedra Cadê os ratos? Não Caraca, é um É tanto bicho que não dá nem pra Que não dá nem pra mirar Ui Ai, sai Cadê o rato? Começou? Vamos lá! Aí, matei! Carbojado! Ainda quase peguei poison e petrificamento. O que se faz? Rabo para oferecer o rai e rato. Ah, então tá. Não tem item nem nada não. Viva o cavalo. Viva esse lugar, Hume. Não temos tempo para a raça. Isso é um rabo de rato? Sim. Chegou. Abraço para a raça, Hume. Permite-me de me perguntar. Você é um rabo de rato? Não. Claro. Viva o cavalo. A covenant dele só serve para me ajudar quando eu sou invadido. Ih, espera aí. Caraca, nem preste atenção no que eu peguei. Tô lá. Tô. Tô jogando bem. Zona de perigo. Zona de perigo. Ui. E aí? Eu falhei? Aqui. Tem que lembrar de... O que eu faço agora? Eu consigo ir daqui para lá? Não sei. Acho que não. Acho que não, porque eu tenho que... Tenho que cair aqui na ponte. Pedra sangrenta. Esqueleto. Pior que o meu controle não passa as coisas para... E aí? Sando de perigo. Vá um när você morrer. Em? Tchau. Estudicando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, que susto! Tá, o que eu faço? Isso! Eu sou muito bom. Sino de escóide. Cadê? Sino, 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 sino. Sino de sacerdote. Sino de escóide. Caraca, que bonito! Sino sagrado de formato curioso. Pode ser usado como escudo. Olha só! As origens desse raro espécimen são desconhecidas, mas sabe-se que ele aumenta levemente os efeitos de milagres. Talvez tenha sido trazido por um santo de passagem. Usando milagres de sorte. Caraca, que maneiro! Olha só! Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! Agora... Eu tenho que correr! Tá bom! O amigo ali morreu? Verdade? Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! Caraca, bonitão! desse cara vindo. Agora eu vou para a fogueira e acabo... Não, sem fogueira. É isso. Próximo vídeo, a Sarjeta. Até mais. Próximo vídeo.